Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Ela é as que consome, vai se sentir pelo telefone Ela curte o painho, ela é fã do gás e de onde alguém O que é que você faz com ela, dá um beijo nela Tê, 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 tesouro, a serenina é um tesouro Ela é as que consome, vai se sentir pelo telefone Tê, 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 tesouro, a serenina é um tesouro Ela é as que consome, vai se sentir pelo telefone Ela curte o painho, ela é fã do gás e de onde alguém O que é que você faz com ela, dá um beijo nela Tê, 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 tesouro, a serenina é um tesouro Ela é as que consome, vai se sentir pelo telefone Tê, 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 tesouro, a serenina é um tesouro Ela é as que consome, vai se sentir pelo telefone Alô, salve a serenina Alô, serenina, vamos lá de todos eles Vocês são meus tesouro Obrigado.